Uma coisa legal de fazer, que eu costumo sugerir, é que era quem conseguir usar a declaração pré-preenchida da Receita. Que puxa do ano passado, né? Então, puxa não só do ano passado, mas as informações que alguém reteve de imposto em seu nome, ela já vai trazer pronta. Eu digo que eu uso a declaração pré-preenchida, obviamente, você pode ajustar... Que interessante, eu não sabia disso. Ela puxa na instituição financeira o que a instituição reteve em meu nome. Então, assim, o que o seu empregador te pagou, vem pronto. Você não precisa ficar lá preenchendo o salário, não sei o que lá. Gente, que dica é essa? É porque tem uma ressalvozinha aí. Essa pré-preenchida, ela vai trazer, sim, esses dados, mas não quer dizer que eles estão completos. Exato. Exato. Então, a pré-preenchida, ela é um facilitador, mas tem que tomar cuidado, porque apesar da Receita estar ali te facilitando, a responsabilidade continua do contribuinte. Exatamente. Então, você tem que bater o olho ali naquelas informações e fazer a conferência como se você estivesse preenchendo do zero. E a gente sabe que uma das maiores taxas de fiscalização de erro em declaração é por falta de atenção. É por falta, como são muitos detalhes, né? Assim, e aí, no meio desses detalhes, uma hora o seu nível de atenção abaixa. E a pré-preenchida, o que acontece com ela psicologicamente? A pessoa puxa. Ela tá feito. E aí, ela, ai, tá tudo preenchido. Então, cuidado com a pré-preenchida. Ela é pra ajudar, sim, mas você tem que assumir a responsabilidade que aquele dado está sendo posto ali pra você, pra te auxiliar. E aí, ela, ai, tá tudo preenchido.